Olá, eu sou a Camila e eu sou o Fábio, nós somos do canal Família Rádio em Portugal e hoje vamos falar sobre o meu emprego. Isso aí, ela começou a trabalhar e ela vai contar tudo para vocês. Então, é o meu primeiro emprego em Portugal, eu consegui com 30 dias aqui em Portugal, porém, eu comecei a procurar depois de duas semanas, né? Sim, acho que foi uns 15 dias, um pouco mais de duas semanas. Primeiro, a gente foi ver a documentação das crianças, colocar eles na escola, resolver coisas do apartamento. Coisas que vocês já sabem, já estão em vídeos aí anteriores, então assistam nossos vídeos e ela vai contar agora como ela conseguiu, como começou, como você conseguiu, como você sabia desse emprego? Sim. Então, eu cheguei a fazer, eu fiz o meu currículo na Europass, enviei primeiramente online, fui chamada para uma entrevista em uma empresa, porém, eu não, numa agência, né, para uma empresa, mas eu não passei. Então, eu fiquei sabendo num grupo de WhatsApp que uma empresa estava contratando. E uma dica, né, chegou, entrem em grupos de Facebook, de WhatsApp, de brasileiros. Aqui eles utilizam muito o Facebook. Sim. Então, chegou na cidade que você tem, pesquisa no Facebook a cidade que você quer, você vai ver que tem grupos lá. E dentro desse grupo, acaba que tem um grupo de WhatsApp também. E eles postam bastante vagas, bastante informação sobre a cidade. É legal, é importante que você acesse a isso. Então, aí eles falaram que estava essa empresa contratando, né, que era através de uma agência, que eles estariam na Câmara fazendo entrevistas. Então, a gente ligou, porém, eu acho que era a sede, né? Sim. Era a sede. O número de telefone que tinha dessa agência no Google, era da sede em Lisboa. Mas a gente precisava começar de algum lugar. Então, a gente ligou lá na sede em Lisboa. Falamos sobre uma vaga aqui, onde a gente está morando. Ela falou que ela desconhecia, mas que ela ia passar o contato de uma pessoa próximo aonde a gente morava. Então, ela passou o contato da pessoa de Braga. Falei com a pessoa de Braga sobre aqui, a mesma coisa, a mesma vaga, tudo. Ela falou também que ela desconhecia e passou o contato de uma outra pessoa aqui de Viana de Castelo. Então, aí sim, a gente entrou em contato com essa. Três ligações. Foram três ligações. Foi através dessa ligação aqui de Viana que aí a Camila falou com ela. E ela falou que estava contratando, sim, porém, era somente para quem estava agendado. As vagas eram para quem estava agendado. Então, eu falei, ah, eu não tenho agendamento. Falou, ah, eu vou agendar você para amanhã, então, uma entrevista. Você pode? Eu falei, sim, com certeza. Então, também mais uma dica. Que eu percebi e as pessoas falavam já. Já vi esse comentário. Aqui, eles dão muito valor a quando você entrega seu currículo pessoalmente. E quando você liga, do que um online. É, na verdade, eles entendem que você está correndo atrás do que realmente você quer. Então, assim, correr atrás, a gente correu. Foi a forma que a gente tinha. Fazer ligação, a gente correu atrás de ligação. Até conseguir falar com a pessoa responsável da vaga aqui na região. E, nesse dia, no mesmo dia, né, eu saí a entregar currículo. E eu entreguei numa empresinha bem pequenininha. Nem tinha nome, de costura. E eles falaram, quando eu fui entregar, o dono... Eu falei diretamente com o dono. O dono falou, assim, que ia conversar com a esposa dele. E que daria um retorno. Aí, eu consegui essa entrevista com essa recrutadora. No outro dia, pra essa fábrica. Pra essa outra fábrica, que é a maior. Que eu tinha entregado pessoalmente. E era uma bem pequenininha. Tinha algumas pessoas que trabalhavam lá só. Era quase, tipo, o porão da casa. É, uma fábrica embaixo da casa. A costura, né? Aí, ela marcou a minha entrevista. Pro outro dia, a... Da fábrica que eu estou hoje. E essa fabriquinha me ligou também. Falando que eu podia começar no outro dia. É. Só que aí, eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, será que eu vou? Ou será que eu vou na empresa, na fábrica mesmo, né? Que eu estou hoje. Aí, eu resolvi arriscar, né? Eu arrisquei. Colocamos o prós e contras, né? De tudo. Então, a fábrica era... É uma fábrica maior. É... É... É mais estruturada. Então, aí, eu resolvi arriscar. E ir pra entrevista nessa fábrica, né? Que eu estou hoje. Que é uma fábrica grande. Uma multinacional, né? Sim. Então. Aí... Fala o que a gente falou, então. Eu falo muito, então, então. Então, então. Na verdade, vamos lá. Resumindo tudo, até aqui. Ligamos na agência. Ela conseguiu uma entrevista na agência. Dia. Foi lá. Como foi a entrevista? A entrevista. Eu fui a primeira na entrevista. Eles não ficam... Ela não ficou com o meu currículo. Na outra empresa que eu fiz também, eles não... Não ficam com o currículo. Na cabriquinha também. Era só o telefone e meu nome. É que a agência... Até no Brasil é assim. Você até leva o currículo. Até deixa o currículo. Mas chega lá na agência. Ela faz um monte de perguntas. Você responde ela. Tudo que está no currículo, ela te pergunta de novo. E ela vai preenchendo lá. Os currículos que eu imprimi, está ali guardado. Não tem nenhum lugar. Nenhum eu usei. Literalmente, todos. Não vai usar em nome de Jesus. Aí, ela perguntou sobre minhas experiências profissionais. Uns dados pessoais mesmo. Falou que o emprego, o trabalho era bem cansativo, era pesado. E perguntou para ela se ela tinha interesse, disposição para isso, né? Ela... A entrevista com a recrutadora, ela foi bem assim, ó. É pesado. Você vai aguentar? A Camila falou que aguenta. E ela teve um ponto importante aí, que foi, eu acho, que praticamente foi a abertura da porta, né? Para a Camila, em relação à empresa. Do tempo de trabalho. Isso. Então, eu falei para ela que... Então... Ai, gente, desconsidera. Eu sempre falo, então. Eu falei para ela que eu tive dois empregos anteriores. E uma eu fiquei sete anos e oito meses. E o outro eu fiquei seis e só. Saí para vir para Portugal. Aí, ela falou, é, eu vi que você ficou bastante tempo, né? Nos seus outros empregos. E o corpo sai da pita, né? Ela falou, é verdade. Foi assim que ela ganhou, assim, a confiança da recrutadora. Porque eu acredito que para uma agência de emprego aqui em Portugal, ter alguém que trabalha há muito tempo na empresa, isso faça alguma diferença. No Brasil não é tão utilizado, mas pode ser que tenha sido isso. Pode ser que não também. Mas tinha uma vaga. Na verdade, essa entrevista. Ela tinha falado que tinha acabado de receber um pedido de um grupo para começar a trabalhar lá. E a Camila conquistou a primeira vaga desse grupo, né? Porque ela falou que tinha uma vaga e era da Camila. A Camila saiu de lá eufórica. Ligou para mim na hora, chorando na rua já. Ela falou assim, olha, você nunca teve as experiências, tal, em fábrica. Ela falou, você não tem experiência, mas a fábrica está dando oportunidade para quem não tem experiência. Falou o salário, né? Os benefícios da empresa. E que provavelmente começaria na próxima semana que ela ia ver certinho com a empresa e retornaria o contato. Eu falei, então só para eu entender, então uma vaga é minha. Ela falou, sim, sim. Saí de lá muito feliz. Se eu achar, eu acho que eu gravei no dia, não sei se eu apaguei, né? Mas se eu achar o vídeo, eu coloco aqui para vocês. Fiquei muito feliz. Porém, aí passou a semana. Eu mandei mensagem para ela na sexta-feira. Porque ela falou que ele ia começar na outra. E ele que falou ainda para mandar. Porque eu fiquei meio assim, mas ela falou que ia começar na outra semana, mas não que era na segunda. Mas aí eu mandei mensagem, né? Que falou, manda. Aí ela respondeu que não tinha tido o retorno ainda da empresa. Aí, enfim, demorou por volta de duas semanas. Aí eles ligaram. Perguntaram o número de farda, uniforme, sapato. E que, eu já falei dos documentos, né? Já. E para eu ir conhecer a empresa no outro dia. Era o que eu tinha entendido. E depois outras pessoas também tinham entendido isso, né? Uns colegas de trabalho que estão trabalhando comigo hoje em dia. Aí, eu fui no outro dia. Chegando lá. Aí, além de pedir o número da farda, ela pediu para onde você era casada e o nome completo e data de nascimento dos meus filhos. Aí, eu fui no outro dia. Aí, eu fui no outro dia. Chegando lá, era mais uma entrevista. A gente está gravando. A gente está gravando vídeo. A gente está gravando vídeo. Aparece aqui. Aparece aqui. A gente... Ela não apareceu ainda. A gente já comeu aquele? Já comemos. Já comemos. Chegando lá, era mais uma entrevista. Aí, eu fui. Ela falou as mesmas coisas, mais ou menos. Só que daí, ela falou assim, olha, contratar você é um risco. Porque você nunca trabalhou em fábrica. Seus trabalhos anteriores não eram pesados. Aí, eu falei mais ou menos a mesma coisa que a outra, né? Falei que eu fiquei bastante tempo nas outras duas empresas. Que o corpo se adaptava. Aí, ela falou que daria um feedback ainda no mesmo dia. Falei, vou mandar um retorno para você ainda hoje. Saí desanimada. É o que a gente achou. Que já era uma integração, né? Para o primeiro dia de trabalho. Foi uma entrevista que a Camila saiu de lá totalmente desanimada. Não sei não. Muito triste. Porque ela acreditava que não ia dar certo. Aí, eu... Troquei contato com um menino também que estava lá. Que eu acabei dando carona para ele. Aí, ele mandou mensagem à tarde. Porque a gente foi fazer entrevista de manhã. Ele não tinha recebido esse retorno. Mas, por finalzinho da... Antes de dormir. Aí, era umas nove e pouco da noite. Ele me mandou mensagem. Viu? Veja seu e-mail. Eu recebi um contrato de trabalho. Fui meu e-mail. Nada. O engraçado dessa história é que a Camila recebeu um e-mail. Da agência. Da própria agência. Porém, era de uma outra barra que a Camila tinha se cadastrado. É online. Falando que, olha... Infelizmente... Infelizmente, não. Falando que... Tinha recebido meu currículo. E que estaria analisando para as próximas vagas. Aí, a gente já pensou. Não deu certo. Será? Eu fiquei assim. Será que é de lá? Será que é de outra? Foi em dúvida. Dormimos com esse pensamento ruim. Porque as outras pessoas já estavam recebendo e-mail com o contrato. Para assinar já. E a Camila, o único e-mail que ela tinha era esse. Da agência. Falando que recebeu o e-mail. Que seria para uma próxima... Depois eu falei, né? No dia que eu comecei mesmo. Tinha duas pessoas que não tinham recebido o contrato. Receberam lá depois na hora. Não sei. Mas eu não vi. Esqueci. Mas enfim. Aí, eu... No outro dia. É. De manhã. No dia de manhã. Camila, desanimadíssima, começou a afaxinar a casa. Aí, a Camila limpou na casa. Eu recebi a mensagem no celular que ela tinha recebido um e-mail. Eu abri esse e-mail. E eu vi que era o contrato. Aí, eu falei, amor, você recebeu um e-mail da agência. Daí, ela falou, sério? E aí? Eu falei, olha, e aí? O que você acha que aconteceu? Daí, ela falou, não deu certo, né? Vai, deixa eu ver esse e-mail. Daí, quando ela viu que era o contrato. Eu falei, é um contrato, amor. A gente ficou muito feliz. Eu acho que eu fiquei mais feliz por ela do que ela mesmo ficou feliz. Porque é uma sensação diferente saber que a gente está num país diferente. E, meu, que ela conseguiu uma oportunidade, assim, que muitos brasileiros que estão aqui procuram trabalhar em fábrica. Porque tem muitos benefícios de trabalhar em fábrica. E ela conseguiu o primeiro emprego dela. Eu fiquei super animado por ela, muito feliz por ela. É uma sensação, como se fosse o primeiro emprego. É, ela comentou muito sobre isso. Gente, parece que é o primeiro... Eu nunca trabalhei na vida. É a primeira vez. Enfim, pegamos o contrato, fizemos a assinatura digital que eles pedem lá no e-mail. E aí, recebeu uma mensagem no celular, né? É, o endereço. O endereço e a data de início. Aí, foi aí que tudo começou. Foi o primeiro dia da Camila, agora vamos lá. Conte pra nós como foi... Não, não. Que cenário? Primeira coisa. Camila falou, por telefone, antes de tudo isso. A farda da Camila, toda errada. Ela mandou a numeração... Rara, eu não ia falar isso. Ela mandou toda a numeração de farda errada. Ela chegou lá na hora e descobriu que a mesma numeração do Brasil não é a mesma. Sapatos, eu não sabia, gente. Eu não sabia. É, a gente vai fazer um vídeo de erros que a gente fez. Um deles é esse. A gente não viu medida de nada. Enfim, então a Camila mandou pela ligação, falou um número. Chegou lá, a calça não servia, a camisa não servia, o tênis não servia, enfim. Mas depois ela trocou, todas as meninas... Lá mesmo ela fez a troca. Experimentaram e fez a troca certinho. Sapato, mas o meu... Isso foi o de menos, né? Foi tudo troca. Mas foi engraçado, porque ela falou todas as fardas, a numeração de tudo chegou lá, não era nada daquilo que ela tinha falado. Eu nem ia falar isso. Ah, tem que falar, é engraçado. Lá, mas chegou lá na fábrica e deu tudo certo. Então, S, pequeno, M, médio... Não, não, até aí, até isso, a gente sabia. Eu uso o PM. Só que, por exemplo, na hora, o telefone na mão, falando que você conseguiu a vaga, que você... Meu, ela ficou super nervosa. Então, ela falou, ah, qual é a numeração de roupa? Aí, ela falou assim, ah, é... É... Daí, ela falou... S? Foi S ou L que você falou primeiro? Eu falei L. Ela falou, ah, é L. Não, muito grande, muito grande. Aí, ela falou, não, a entrevistadora lá da agência falou, não, L é muito grande. M? Aí, ela falou assim, M. Daí, a gente foi olhar nas roupas da Camila, tinha lá um S. Daí, falou S. E calça, é número. A gente não comprou calça com número. Não, eu falei número, e ela falou que não era número. Era... Era de, assim, tipo, a minha calça é PM. Ah, é... E eu não sabia. Enfim, a Camila falou os... Aí, eu falei S também. Só que a minha blusa aqui é S. Lá, a minha t-shirt não serviu S. E nem a calça. Mas a blusa de frio S serve. E o tênis, ela falou a mesma numeração do Brasil. É, tem diferente, tipo, um ou dois números a mais aqui. Do que no Brasil. Mas é algo engraçado que a gente quis compartilhar com vocês. Enfim, chegou lá na fábrica. E aí, como foi seu primeiro dia? Foi dois dias teóricos. Depois fomos para a fábrica. Teoria. É aula mesmo. Ela vai falando sobre a empresa. Falou sobre a empresa. Falou tudo. É... Foi... Aparentemente, pra mim, foi bem legal. Porque, meu, contou tudo sobre a empresa. Mas, pelo que a Camila me contou, a pessoa sempre focou no... É um trabalho pesado. Será que vocês vão aguentar? É produção. É produção. Se não sai. Faltou, sai. É algo bem rígido em relação a isso. A falta, a produção, eles são bem rígidos nesse sentido. O que a gente percebeu nesses dois primeiros dias de teórico, né? Depois do teórico, começou as práticas, né? Foi dentro da produção? Sim. Foi lá mesmo com o pessoal de produção mesmo? Sim, na produção tem uma parte do... Acho que quem faz treinamento. Ah, que legal. Mas chega a ficar junto com o pessoal produzindo lá que nem doido? Ah, é separadinho. Foi dois dias separadinhos. Só os dados. Então, é tipo assim. Depois já foi na linha com... Que tem duas ou três pessoas que estão lá. Então, esses dois... Teve dois dias de teórico e dois dias na prática ali pra você aprender como é o trabalho. Ah, e daí depois já começou. A máquina, sim. Depois já começou. Lá tem... Geralmente tem duas pessoas que trabalham normalmente lá. Ela dividiu a equipe, os novatos. Comigo tá... Somos quatro. Quatro, cinco novatos. Dois já experientes e uma formadora junto. E legal. A Camila aguentou. É pesado? Sim. É. É muito pesado? No início dá dor nas costas, nos braços. Ela retornou até hoje. Mas... De vez em quando ela tá na hora de dormir. Mas passa muito rápido. Muito rápido. E é gostoso. É até satisfatório. Você ver a quantidade que você conseguiu fazer a sua equipe lá. Porque em equipe. É gostoso. Eu tô gostando bastante. Equipa. Equipa. Eu tô gostando bastante mesmo. Olha, não sei se é porque eu sou agitada. Eu... A Camila é assim, ó. A Camila é pequenininha. Todo mundo vê ela. Ela vai falar... Ai, não aguenta. Mas a Camila é irritada, filha. Ela é... É... Top. Entendeu? Todos que começaram com você, tá lá até hoje. Nenhum saiu ainda. Tá. É que... Por que que eu falei isso? Porque eu fui no cabeleireiro esses dias. Ele também trabalha na fábrica. E ele falou que ele chegou com uma equipa de 14 pessoas. E hoje se tiver 4, é muito. Tem uma já que parece que não vai ficar. Mas só... Já percebemos. Não tá acompanhando a equipe. Equipa. A equipa. Isso. E eu esqueci de falar que eu sou do terceiro turno. A Camila é do terceiro turno. A fábrica é próximo daqui. Não é na mesma... No mesmo... Freguesia. Freguesia. Mas é próximo daqui. É o mesmo conselho. O bom de tudo isso. Os dois primeiros dias, que era treinamento teórico, a Camila teve que arrumar a condução própria. Então a gente tava com o carro e eu levava ela e trazia... Eu ia buscar ela. Sem problemas nesses dois primeiros dias. A fábrica, ela dá o fretado. Que é algo difícil de ter aqui. Não sei se em todo Portugal, entendeu? Mas dizem que é difícil ter essa possibilidade de ter fretado. A maioria não tem. É condução própria mesmo. Mas nessa fábrica que a Camila tá, tem fretado. E come que horas? Quanto tempo de comida você tem de almoço, de pausa, enfim? Gente, é tudo corrido. É 20 minutos. É produção mesmo. Eu levo um pão e comida no primeiro dia, não dá tempo. Eu. Sou lerda pra comer. 10 minutos... Eu como em 10 minutos rapidinho. Como, bebo um suquinho e vou pro banheiro. Encho garrafinha de água e já volto. Então a Camila sai de casa. Ela janta. Leva um lanche pra comer nesses 20 minutos que ela tem de pausa. A gente faz a pausa 2h30. Então ela janta em casa, vai pro trabalho, lá dá o horário da pausa dela. Ela come um lanche e ela volta embora e toma o café da manhã dela. Beleza. Falamos tudo sobre entrevistas, sobre... E o horário. Meu horário do terceiro turno é das 10h às 6h da manhã. Isso aí. Que são 8 horas. O legal que a gente fala de fábrica, que a maioria dos brasileiros querem entrar em fábrica aqui. Por quê? Porque trabalha de segunda a sexta. Não trabalha final de semana. Final de semana. E se você trabalha além do horário, é hora extra. E que é difícil ter hora extra, né? Pelo que a gente entendeu, quem os mais novos... Não. Vai demorar pra ter hora extra. É depois dos 6 meses. Que pode ser chamado pra fazer hora extra. Mais ou menos, sim. Então, assim, é difícil ter, mas quando tem, ganha hora extra. E eles falam... Aí lá eu entendi que é difícil ter, tipo... Ah, eu tô às 6h, vou ficar até... Fazer horários a mais. Não, é tipo... Vou vir final de semana fazer os horários completos. É mais ou menos assim que funciona a hora extra lá. Legal. E aí, Camila? Considerações finais. Pera aí, o que falta mais aqui? É... É uma coisa. E tem várias nacionalidades. Na minha... É legal. Fala da equipe. O pessoal que entrou comigo. Que entrou comigo. Agora a gente separou. Não somos mais a mesma equipa. Na sua equipa é só portugueses. Portuguesas. E portugueses. No meu ficou... Três brasileiras. Uma de... São Tomé do Príncipe. Não lembro o nome. Não sei falar. Um português. Dos novos. Ficou cinco novos. Dois portugueses... Que são lá mais velhos. Que são lá mais velhos. E uma formadora portuguesa. Legal. E no treinamento? Quem chegou novo? Então, no treinamento comigo... Entraram quatorze pessoas. Deles, acho que... Tinha três de São Tomé do Príncipe. Eu não sei se é assim que fala. Um venezuelano. Um francês. Dois portugueses. E... O resto brasileiro. O resto brasileiro. Brasileiro... Predominam. Mais brasileiro. Enfim. E aí? A parte que nos toca. Quanto você ganha na fábrica? Então, o meu salário é o base. 820 a base. Um zeluz a mais. É 826 euros. Mais 25% de adicional noturno. E o alimentação. Quanto é de alimentação? Por dias trabalhados. É 6 euros. 6 anos por dia. É isso, gente. Esse é o salário da Camila. Esse é o vídeo sobre como a Camila conseguiu o trabalho dela. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o meu trabalho. Muita gente está perguntando. Depois da postagem do visto de Nomba Digital. Muita gente está perguntando. Qual trabalho? Que trabalho é esse que eu faço? Enfim. Vou fazer um vídeo depois. Falando melhor sobre isso. Tá bom? E assim, o meu emprego é corrido, é pesadinho, mas assim, o ambiente do trabalho é muito gostoso. Conversando com os outros é muito respeito. Tem uns que você vê até brincando, né? Um com o outro. A primeira vez que a gente ouviu eles gritando, a gente olhou. Ela falou, não, eles estão brincadeira, estão brincando. E é um ambiente muito gostoso. Eu estou gostando. Estou amando o meu trabalho. Estou gostando bastante. Gente, para acabar o vídeo, a gente vai dar algumas dicas aqui. Primeiro delas, a gente já falou no vídeo. Chegou na cidade ou já tem uma ideia de onde quer ficar? Quer trabalhar com fábrica? Pesquise no Facebook, pesquise na região, se tem centro industrial dentro de onde você quer ficar ou nas proximidades. Esqueci. Ai, fábrica. Vendo as proximidades. Onde você vai morar? E o grupo de Facebook. Acho que era isso. Era isso mesmo. A gente já tinha falado. É isso, gente. Olha, é grupo de Facebook, WhatsApp e pesquise. Pesquise na região. Entregar o currículo especialmente ou ligando, liga nosso fábrica. Corre atrás. Tudo na vida dá um jeito. Então, assim, corre atrás. O não, a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim. Não pode ter vergonha, fique atrás. Não pode ter vergonha. O não, a gente já tem. Sem perguntar, já é não. Então, vamos perguntar. E o trabalho, em fábrica, tem pressão, é mais pesado, mas o corpo acostuma. Você é menos disposto a trabalhar, porque não é escola, ninguém é criança. Vindo pra trabalhar, tudo certinho. Dá tudo certo. É isso aí. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Curta. Deixa eu voltar essa parte. Então, é isso aí. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, vamos ajudar aí. Segue lá no Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. É isso aí, pessoal. Voltando agora. A Camila passou por uma entrevista. E aí, amor? Como foi a sua entrevista? Passei, gente. Não acredito que eu vou trabalhar. Meu primeiro emprego em Portugal. Vou trabalhar, gente. Ai, que emoção. Tô muito feliz. Muito, muito, muito. Até chorei quando eu saí de lá. É, gente. Meu primeiro emprego. Não é fácil. O primeiro emprego vai ficar guardado, né? Vai, gente. Vai guardar. Então, agora é só mandar a documentação e esperar o dia e o horário pra ela iniciar. Ela vai ligar certinho. Ela falou, provavelmente, semana que vem eu já inicio. E eu vou trabalhar no terceiro turno. Ai, meu Deus. Tô muito feliz. Muito feliz. Ai, Deus. Obrigada. Gente, olha. Não é fácil a vida do imigrante no país. Não é fácil. Tá claro isso. Não é fácil. Independente do quanto você se planeje, né? Se planeja aí no Brasil. Traz dinheiro. Faz um planejamento bem feito. Não é fácil. Não é fácil. Tem que se adaptar com pessoas de diferentes culturas. Porque aqui em Portugal não é só português. Então, você tem que se adaptar com outras culturas além do português. Mas não é fácil. E graças a Deus uma etapa aí, né? Uma etapa concluída. Minha esposa maravilhosa. 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 Obrigado.